São Marcas Auto Shopping, o seu outlet de carros num cidade industrial. Gente, tá precisando de um carro forte que nem Touro? Dá só uma olhada nessa Fiat Touro lindíssima Volcano 2.0. O carro tá lindo, completasso e abaixo da tabela FIPE. De 183.957 por 179.900. Mais de 4.000 de desconto pra você aproveitar. Um carro a diesel, automático, lindo como este, só tá faltando aí na sua garagem. Vem buscar o seu. São Marcas Auto Shopping, o seu outlet de carros num cidade industrial.